No ranking, os quatro primeiros lugares ficaram com as empresas de telefonia, com metade das reclamações. As outras seis posições foram ocupadas por bancos, Selg e Saneago. No ano passado, o Procon fez 90 mil atendimentos, um número alto e que mostra o quanto as empresas estão despreparadas para atender bem ao cliente e agir dentro da lei. Dessas reclamações, só 5% acabaram sem solução. Esta funcionária pública veio reclamar da Selg. Eu fiz uma reclamação, eles ficaram pendentes com o Procon, não me deram retorno, cortaram a minha energia. Eu mandei ligar porque eu tenho uma irmã com um problema sério de saúde e eles mandaram a taxa de ligação à revelia e eu não concordo com isso. O secretário municipal de defesa do consumidor em Anápolis explica que o Procon evoluiu muito desde a criação em 1992. Na maioria das vezes, as reclamações só não são resolvidas quando existe má fé da empresa ou do consumidor. Esses casos, muitas vezes são casos em que o consumidor não tem razão, casos em que o fornecedor é um fornecedor que se instalou na praça para poder dar golpe mesmo e aí não se consegue encontrar esse fornecedor. Aí é preciso recorrer à justiça com a ajuda de um advogado. Mas melhor que remediar é prevenir. Tanto os casos mais simples quanto os mais complicados poderiam ser evitados, caso o cliente fosse mais atento ao que diz o código do consumidor. Se ele puder exaurir o quanto mais possível as informações do que ele está contratando, do que tipo de serviço ele contrata, mais garantia ele terá que se porventura o fornecedor de produtos e serviços não cumprir a sua parte no pacto, ele vai ter sim o direito de ou ele adequar aquele serviço nos termos em que ele foi ofertado ou então ter a reparação do seu direito na justiça nesse sentido. Então, vamos lá.